Olá amigo da TV do Vendedor, empresário, empresária, líder de vendas, vendedor, vendedora. Se você gosta de cerveja, uma das paixões nacionais, o que você acha de tomar uma cerveja com o nome Cerveja do Gordo? Pois é, eu estou nesse exato momento no subsolo do Shopping Market Plaza aqui em Campos do Jordão, do Grupo Dória, e eu tive a grande experiência e a honra de conhecer o meu xará, o André. Tudo bom André? Tudo bem pessoal. André, você pode falar para a audiência da TV do Vendedor, como que surgiu a Cerveja do Gordo e esse sucesso que é aqui em Campos do Jordão? A cervejaria do Gordo começa em novembro de 1997, um bar, eu e meu sócio, a gente montou um bar na cidade de Lorena, e em 2007 a gente resolveu fazer cerveja, a gente começou a fazer cerveja na própria casa, a cervejaria hoje é uma casa de show, a gente trabalha com o bar de show do Brasil hoje, e depois dessa semana a gente vai estar tendo o Paralã no sucesso, semana que vem, e é uma casa muito legal, e em 2007 a gente começou a fabricar a cerveja nossa, a gente teve toda a experiência da cerveja na casa, e o ano passado a gente começou a começar a cerveja no mercado, e agora a gente está com o caminhão aqui em Campos, lançando a cerveja também em Campos do Jordão, no Vale do Paraíba, e também o caminhão nosso está rodando também em São Paulo, a gente tem dois caminhões desses, e a cerveja do Gordo está aí, para o pessoal experimentar uma cerveja de puro malte, e está fazendo muito sucesso aqui em Campos do Jordão. Show de bola André, muito obrigado, essa foi a dica hoje para você empreendedor, seja criativo, tire sarro talvez do que falem de você, pelo seu nome, pela sua ideia, porque é pela ideia inovadora que você cria realmente a sua carteira de clientes. Essa foi a dica de hoje do seu amigo André Ortiz, o eterno professor aprendiz.